Música Olá, meu nome é Samanta, eu faço curso de profissional de saúde aqui na prepara de três dias. E assim, o que esse curso me ensinou, o que eu aprendi com esse curso? Eu aprendi a lidar com pessoas, eu aprendi que a gente tem que tratar bem todas as pessoas, tem que ter paciência no local de trabalho. E como ele me ajuda a realizar o meu sonho? É uma atividade profissional muito requisitada, e assim, eu gosto de trabalhar com pessoas, com o público, eu sou bastante comunicativa, então é uma profissão que me interessa bastante, e por isso eu vim fazer o curso, e é muito bom.